Esse jeito que nós chega no bagulho, vem com as ideias Hoje quem tá aqui no DJ Ruivo é o Proibidão, está limbrando a baixada Coloca o capacete, que lá vai pegar Essa é a nova boletão, dos talibandas E joga as praça, e bota o dedo pro ar O terror aqui tem nome, a guerra vai todo A nossa tropa já avançou, o território nacional E 26 estados conduzindo na moral Em qualquer canto do globo, em qualquer lugar do estado Na América Latina, DJ Ruivo, considerado Balançando o sistema, sacudindo a gravida E plantamos a união, e trouxemos a igualdade E tá, 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 tá Os furados apontados, pra cara dos pés Olha esse chapéu atolado, vai pensando Que tá bom, cê não sabe de nada Coloca o colete, que lá vai E tá, 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 tá Os furados apontados, pra cara dos pés E do chapéu atolado, e desse chapéu atolado Vai pensando que tá bom, não sabe de nada Coloca o colete, que lá vai rajada Coloca o capacete, que lá vai rajada Coloca o capacete, que lá vai pedrada E tá, 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 tá Os furados apontados, pra cara dos pés E do chapéu atolado, e vai pensando que tá bom De nada, hein Coloca o colete, que lá vai rajada Tá ligado meu irmão, quem sabe faz na hora Vou ser sintonizado, vem com as ideias da hora O bagulho tá pesadão, eu falo pra você Tô aqui no DJ Rui, vou botar o chão pra tremer Tá ligado que é nóis, sem demagogia Valeu Anderson, valeu rapaziada O terror está na pista, tá, 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 tá Os furados apontados, pra cara dos pés E desse chapéu atolado, vai pensando Que tá bom, não sabe de nada Coloca o colete, que lá vai Oi, tá, 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 tá Ficou nóis no sapatinho Agora eu mando um salve Pro DJ Andinho O moleque representa Não tem pra ninguém Valeu ideia da hora Aí Miguel, meus parabéns E tá, 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 tá A agulha tá gostosinha Esse é o ritmo Esse é o ritmo do funk da Baixada Santista Vai pensando que tá bom Ei, não sabe de nada Coloca o colete, que lá vai Vai Tá ligado, meu irmão Tá ligado, meu irmão Tô também com o Dinho da VP E o ritmo hoje tá gostosão Alô, DJ Andinho Vamos relembrar uma lá na antiga Da antiga, tá ligado? Tira esse véu da maldade Você tá ligado, o final é fatal Eu já tô preparado e tu tá disfarçado O veneno é mortal Tira o véu da maldade Você tá ligado, o final é fatal Eu já tô preparado e tu tá disfarçado O veneno é mortal Se correr tá ligado Não vai ter Eu não vou pegar O meu tempo de faça Eu não tenho motivos pra comemorar E aqui tudo mudou Oi, moleque, sai, estou com saudade Hoje foram pro céu Outros estão presos sem a liberdade Mas não tem nada não Oi, tô na fé, eu tô em oração Sou guerreiro, tô firme Não vou me entregar a essa desilusão Meu bom dia Abençoado A minha estrela Hoje eu tenho certeza do lado do justo Que eu quero ficar Entre o bem e o mal Eu vou ficar Nesse lado do mundo Tá ligado, irmão? Muito sem Deus não é nada Pouco com ele pra mim já é muito Sai do crime, moleque Você não é guerreiro Esse mundo é do cão Tem que estar fortemente Bem preparado De fuzil na mão Não falha na missão Então faz o possível Pra não se arrastar O quê? O demônio é cruel Dá o cheiro de morte no ar O demônio é cruel E dá o cheiro de morte no ar O demônio é cruel Seja você mesmo Tenha consciência Só não vai se iludir Trocar sua paz Pela violência Os amigos se foram Meu sobrinho foi nessa batalha Foi só desilusão, porra Covardia Nem te falha Vou ficar na moral Eu nem tô podendo ficar em conflito Mas se treta Certamente tu corre em perigo Sou do bonde da fé Então venha com a gente Se você quiser Renatinho e Alemão São dois bravos guerreiros Lá do mar a pé Renatinho e Alemão Vai segurando Sai do crime, moleque Você não é guerreiro Esse mundo é do cão Tem que estar fortemente Bem preparado De fuzil na mão Não falha na missão Então faz o possível Pra não se arrastar O demônio é cruel Tá o cheiro de morte no ar O demônio é cruel E tá o cheiro de morte no ar O demônio é cruel E tá o cheiro de morte no ar Mas o demônio, o demônio é cruel E tá o cheiro de morte no ar Tá ligado, meu irmão? Eu vou mandar daquele jeitão Morte no ar O bagulho tá do jeitinho que eu gosto É marapé Marapé É marapé Vem 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 Que dia falta De dor de condução Mas em compensação Tá ligado, meu irmão? É que eu tô envolvido no ponte da fé Pra pegar a mulher Olha a rima, prossegue, sacode o salão Vem Vem Eu tô envolvido no ponte da fé Pra pegar a mulher E a rima, prossegue, sacode o salão Pra pegar a mulher Olha a viver em paz É tudo que eu quero Eu não quero É a fazia de um cemitério Pelo contrário, o que os coisa queria Eu tô firmão, eu tô na correria Humilde guerreira, eu não vou vacilar Sabe por quê? Só faz um ruim de quebrar Humilde guerreira, eu não vou vacilar Só o quê? Faz um ruim de quebrar Pra quem esperou? Ruazinha, T.S. Estudar, fundou Morro do Pacheco, chegou O Bitaru, vem representar Pra quem esperou? Ruazinha, Rote o Pacheco, fundou Morro do Pacheco, chegou pra firmar E o Bitaru, vem representar É que eu tô envolvido no ponte da fé Pode par Olha a rima, prossegue, sacode o salão Vou te dar pressão É que eu tô envolvido no ponte da fé Pode par Olha a rima, prossegue, sacode o salão Vou te dar pressão E a rima, prossegue, sacode o salão Vou te dar pressão Tá ligado, tá ligado, tá ligado Que hoje o bagulho tá gostosão Alô, DJ Andinho É rapaziada, muito boa noite Rapaziada, vem com a ideia da hora Hoje com chave de ouro, hein Esses aqui é a história do funk Renatinho E alemão Isso aqui é muita história, hein Miguel A gente se pode falar Até arrepiado aqui Só comentário da hora Todo mundo comentando aqui O bagulho tá bombando a live E hoje nós estamos aqui Quase a rapaziada Que é vocês Tá bem, Ruivo Miguel Rapaziada aqui também Daqui a pouco a gente vai dar um salve Pra rapaziada aqui Todo mundo tá chamando a gente aqui Compartilha essa live, rapaziada O verdadeiro de raiz merece Entendeu? Que é funkeiro É uma vertente nossa aqui Da Baixada Santista Proibidaço Não, isso aqui é o seguinte O Renatinho alemão foi O Renatinho alemão foi o princípio Do funk da Baixada, né A gente pode falar isso daí Desde quando, alemão? Ó, começou em 95, tá ligado? Na verdade, em 95 eu tava no carro Ali na descida do morro ali Trombei um parceiro Tinha mais um Rato e Fumex, tá ligado? Rato é um moleque que tá quebrado Aí chamei o Fumex Arrastei até ali a padaria Falei, vamos comigo até a padaria Vim arrastando ele Não queria vir não Falei, vamos, vamos Fazer uns funk e tal Que é esse, pai Não queria Contra as batalhas Dentro do funk, né É, bastante E ali em 95, ali Foi o princípio Ali, em frente a Um com a Mora Ribeiro Sentamos Mas já começou com o Renatinho Ou começou? Ele no funk e no rap Eu cantava rap Gente, ele fala 95 É 1995 1995 Big boys MC Big boys Didier Anderson Você que já faz parte do funk da Baixada há muito tempo Qual foi o baile mais foda do Renatinho Alemão que você viu, mano? Eu tenho vários Poxa, poxa Antes fizemos muito Os morros Praia cruz Aí, Anderson também Anderson, a relíquia das relíquias Estava lá desde o comecinho Dinossauro Não, desde o comecinho Boa noite, Dinho da VP também Está aqui hoje com a gente Dinho da VP Boa, boa pra nós Tamo junto aí Pra quem não conhece o Dinho da VP Eu lembro que foi o começo do funk de São Paulo Também, também A gente, pô, lá nos primórdios, né? Nos primórdios a gente já tava andando muito em São Paulo E já chegamos em São Paulo Já com duas músicas estouradas já Meu, tu lembra aquela vez que a gente se trombou no McRain? Tá mais TV, Dinho? Eu tô voltando em São Paulo Tô voltando em São Paulo Tava aqui o Marcelo DMP Marcelo, Marcelo Aí vocês estavam onde? Tavam em São Paulo Aí eu fui ver o chute desse cabrão Na internet O pão mandou Num baile que era redondo Qual que é o baile? Na São Tantã? Na São Tantã, mano Isso aí Isso é louco, Ramalho Mas tu começou era dupla também, não era? 15 mil pessoas 15 mil pessoas cantando a música dele Foi mais sério, irmão Tá na internet Inclusive, se você digitar lá McRain da VP 15 mil pessoas vai ter esse baile no YouTube Meu Deus do céu, cara Mas tu começou lá no comecinho Era dupla, não era? Era dupla Era Dinho e Neném Dinho e Neném Depois ele casou Teve dois filhos Aí virou crente também Mas foi pra 90 também Isso, foi em 90 e 95 Na mesma época Eu e Renatinho Alemão Nós começamos na mesma época Na verdade Na verdade Eu comecei a cantar funk em 95 Aí eu cheguei nesse papo Aí trombei o Vini Fandangos Começamos um funk Só tinha de funk aqui No começo do primeiro Aquele primeiro mês que ele começou a fazer funk Era Renatinho Era Alemão Fumex O... Como era o nome dele, Renato? Vina? Oh, porra, vou esquecer do meu parceiro Vina Fandangos Alemão E Fumex, tá ligado? Ficou ali uns cinco meses Aí já fizemos Renatinho Alemão Já veio com aquela morena Sabor de Melo A Bonita 95 já teve o primeiro festival Na pista, naquela época Quem tava Era só tinha dois Dois Grupo Era dois grupos Elite Boys Que era do Sandro Falecido Sandro Tu lembra? O Sandro Souza O Sandro e Galo O Souza Era o Souza ou era o Valdir que também era? Naquele Elite Boys O Valdir Então Aí tava lá Aí Ali também desmontou Aí ficamos dupla Aí que aí veio as duplas Aí veio o Dinho Vem a rapaziada toda Aí virou funk das duplas Só era dupla Aquela época lá O bagulho era doido Era bom Foi no mesmo ano 1995 Só que aí era doido Nós começamos tipo em janeiro Uma curiosidade, cara Eu ganhei o programa do SBT Com produção do Flávio Medeiros Tem toda aquela história Com a dúvida O Flávio Medeiros Já gravou Primeira música que eu gravei lá Quem me apresentou Foi a dupla Renatinho Alemão Que me levou para o estúdio Até o Renatinho brincando Fala Pô, eu fui teu padrinho Realmente foi, meu irmão Renatinho Alemão Foi meu padrinho no funk Nós foi uma padrinhada E junto com o Nandileu também Não, Nandileu Não, Nandileu Foi, foi 3 das 11 ali? 3 das 11 É muita história, né? 96, 96 É muita história, né? É por isso que eu falo Que vocês também estavam lá No começão No começão de tudo Vai a de abril Quando veio estourando Aquela parada toda Lá já veio no começo Veio no começo também O legal é que vocês plantaram Vocês plantaram E vocês estão colhendo Até hoje É que as quebradas Foi se fortalecendo, tá ligado? Como que vocês se sentem? Quero falar Assim, saber que vocês passaram Diversas gerações E até hoje Fazendo show A molecada gosta de vocês, mano A molecadinha da nova geração O Renatinho já é bisavô já, né? Sou boa Isso é o seguinte, Rui É o seguinte O funk pra nós, irmão De verdade A gente não tem muito Esse bagulho de idade Porque o funk, ele é novo O funk, ele é juventude Ele é juventude, irmão Ele é alegre Sempre foi Sempre foi isso, né? Sempre foi Sempre na nossa geração Na nossa geração Veio nós Logo na sequência Já veio vocês Aí logo depois Nós já vimos o Danilo, né, mano? Tá ligado O Barriga também Veio depois Veio depois Essa rapaziada Veio vindo Era tudo novo O que muda É que naquele tempo Era só funk consciente E aí o bagulho Era A leitura é o outro No máximo o Melo de panada diferenciada Pô, e quantos a gente não viu? Mas sempre consciente mesmo É, tipo a última geração Da baixada aqui Eu vi, irmão De verdade É Agora tem o Cauã Né, que foi essa Pra mim foi o Cauã O que que é a última geração? Duda Que veio ainda antes Duda Felipe Boladão Duda, Felipe O primo Também é dessa geração O Neguinho do Cacheta Foi essa rapaziada já Né, que tem 15 anos de estrada 17 anos de estrada Que veio Ai, como que pode, né? O Neguinho do Cacheta Já tem 17 anos de estrada A gente parar pra pensar São os funkeiros dois O Neguinho não mente Né, isso que ele coloca Porque em 2001 Nós tava fazendo um show No México 70 Aí ele colou do meu lado Aqui, ó Embaixo comigo Um telefone Que tinha um brother na linha Querendo dar um salve E ele tava ali Começando a carreira dele no México Ele tava ali Ele conta isso com orgulho, né? E ele daquele mesmo jeitinho Pequenininho Vem, encostou Falei, pô Neguinho, pá Aí o Neguinho começou a cantar Nós já começamos a acompanhar Viu que era Mil grau também, né? Foi consciente Na baixada Sempre foi mil grau Os caras sempre Teve uma boa leitura E vocês não mudaram o estilo Isso é muito importante, né, Alemão? E a originalidade também, né, Paz? Bater nessa parte Que eu tô te falando É o seguinte É atualizar, tá ligado, Rui? Nós sabemos aí Que a luta é grande Ó, pra você ter uma ideia Na época que nós começamos Você tem a ideia Só vamos esclarecer pra eles, né? Porque vocês têm a ideia O Anos tá ligado Nós tinha o quê? Os bailes eram tudo lotados Mas nós tinha Lambi-Lambi? Não tinha Nós tinha umas rádios Duas ou três Metia bronca Mas também chegava na porta Não tinha MP3 pra tocar Tudo quanto é lotado Não, não tinha internet Não, é dificuldade imensa E tirava foto E tinha que torcer Pro filme não queimar lá E vinha as fotos bonitinhas Exatamente Porque era só máquina fotográfica Não tinha celular A gente não tinha resolução de nada Pra você ver Nós chegou com o fã Que antes do celular Chegar esse celular De rapaziada ficar ligando Não tinha A gente falou na última live Os fãs levavam Quando veio o Danilo A gente falou que a gente gravava ao vivo Os fãs levavam Lembra a câmera? Câmera? E era um ou outro Que vinha com a câmera Mas assim O que eu falo? Que nós tínhamos esses bailes, irmão Sem a internet Mas qualquer baile que você pisava Na Baixada nem antes E olha Não era pouco Rapaziada Não era pouco Você lembra Mas conseguia fazer cinco show E não é mentira Só dentro da Baixada Numa noite só Seis, sete show Sabe por quê? Tinha três lá no Guarujá Tinha Praia Grande Tinha Itanhaém Peruíbe Tinha tudo Só em São Vicente Tinha uns oito Todo mundo que tinha Praia Grande Tinha direto lá O Maitá Tinha atapado O clube São Paulo Fregaspar Pegava Fregaspar Os caras levantavam Aquelas portas Lá do Galpão E o baile era louco Não é esses bailinhos funk De purpurina Não O baile funk era O que tinha no baile O melhor de tudo É o seguinte Enchia o baile Enchia o baile Porra, fácil Sem internet O glamour De tudo Era o CD Tá ligado A felicidade maior Era o CD Era o CD De gravar o CD Vim com aquelas A letra O encaixe Ele era pra qualquer um Não era pra qualquer um Sabe, mano Nós fazíamos Tais de autógrafo Tu ia narrar Tu chegava ali no shopping Ali, irmão Tu entrava dentro do shopping Assim, só pra ver teu CD Lá Na prateleira Na footloom Na conquista, né, irmão E tu colocava como? Tu chegava, muitas vezes Um vendedor até conhecia o outro, né? Porque a rapaziada Trabalhava no ramo da música Internacional Brasil Rock, né? Era essas paradas Então, se chegava lá Pô, aí tem um CD de funk aí? Já mudava, né? Aí quando eu vi os CDs assim, irmão Eu via lá Pô, Renatinho Alemão Tinha Danilo e Fabinho Tribunal Funk Tudo bilhão funk Vários CDs Já olhava e falava E ninguém nem sabia que era você E tal Ficava só no sapatinho Pô, tá vendendo um legal CD Pô, CD vende muito Mas de quem é CD? Ninguém sabia Eu lembro, eu lembro E os CDs na loja É o que mais vendia Na top disco na época, né? Da hora, da hora Esse daí é lá Footloose, Lorival também Épocas boas Épocas boas Épocas boas Épocas boas Vamos tocar então Vamos chamar o Dinho da VP agora Pra fazer o barulho Vamos trabalhar, Dinho Chega, patrão Chega, Dinho E o Kiko dos CDs também, né? Fazia a parada O Kiko de cima do morro Batboy Rapaziada Equipe Escambal Depois eu vou contar a história aí De uma música que a gente gravou Que eu produzi como DJ já, né? Do Renatinho Alemão Com o Ed Rock Do Racionais MC Daqui a pouco o Renatinho Alemão vai cantar Nossa, explodiu em São Paulo Tocou em tudo que é lugar Até quem não queria tocar Tocou, Renatinho Tocou Teve que tocar Nós invadimos Invadimos São Paulo Com a música do Renatinho Alemão E o Ed Rock Do Racionais Que pisou aqui no estúdio Humildade em pessoa Pra mim foi um privilégio Pô, a gente começou a ver o Racionais O cara a maior humildade Escutando, né, irmão E eu achei Eu falei O Ed Rock Tu quer gravar a parte do rap? Não, eu quero cantar no tambor Eu olhei assim Cara, no tambor Ele rimou uma parte no tambor E depois no rap Ele toda hora falava pra mim Com agulha doida É uma coisa que você lembrar Quando você não ficava nas quebradas Andando Escutando Ei, boy O que você Escutando o Racionais Você nunca imaginava Trombar os caras E fazer parceria Eu tive uma música Dentro do Que é a música Onde vai partir Tá lá dentro do CD Do Ed Rock Ele colocou a música No CD dele Isso daí é uma conquista Pra gente Não, é uma conquista Não, não A vida não é só dinheiro O que tá em cima de tudo É a nossa dignidade E tem uma coisa Que nada paga Você escutar A boca de uns caras De mil grau Pô, os caras É mil grau Isso aí já pagou Seu cachê Pra vida inteira Lógico que é O Brau olha e fala Esse moleque Canta umas músicas A mil grau Esse é funk É um mil grau Os caras que também veio Não é só o Brau Então não é só o Brau não RZO RZO A família Todos os grupos de rap De São Paulo Curtiu o bagulho Por isso nós temos As portas abertas Tu escutar assim Tô no bagulho E tu escutar assim A voz do Elhão Falar que o Sabotage Era o nosso fã Pô, cara da hora Eu acredito Eu acredito O cara aí no programa De televisão Tem lá com o João Gordo Tem gravado no YouTube Renatinho Alemão Qual o fã que você curte Aí, Elhão Ele estourado na época Ele falou Pô, eu curto só o Proibidão Renatinho Alemão E os fãs de Proibidão É nóis É isso que eu falo Pra vocês Isso aí é o cachê, irmão Olha, gente Quando eu falo em Proibidão São duas moças Que eu falo moças Porque são pessoas do bem Coração grande Às vezes os caras falam Pô, o cara canta Proibidão ali do mal Não, que nada, irmão Não é porque os caras São bandidos Estão contando uma história Contando uma história Fato verdadeiro Pai de família Esse aqui tem uma filha linda Que até teu amigo Negabomba Queria casar com ela Então, pessoas do bem Esses caras que falam Ai, acha que só Funk do bem Funk do bem Aqueles funquinhos lá Que você escuta Lá do Biel Que vai lá E assedir a jornalista Esse pra mim É o funk que não presta Funk de verdade É o funk dos caras É o funk original O funk de pessoas do bem Funk consciente Os caras trabalhador Tá até hoje na pista aí, irmão O funk quando tem dignidade Humildade Ó, tá aqui, ó O funk Ó o Anderson Quantos anos tá trabalhando Como DJ? Menos e anos Ninguém parou aqui não, viu, irmão? Ó o Renatinho Alemão Dinheiro da VP E é o que eu falo, irmão O que nós fizemos Gente, eu conheço A parte de MC Que começou no funk Quando começou o funk de São Paulo? Vamos chutar aí Você, Edinho Vocês que começaram lá São Paulo começou O funk foi em 2002, 2003 Vai, geração com o de Zila Começou quando? A geração com o de Zila Não, é nova, né? 2010 2010 A rapaziada que faz a estética Quantos MCs daquela época Parou Que ninguém aparece mais lá Os caras explodiram Depois caiu com tudo É doido, cara Ó, irmão, sabe o que acontece, irmão? Mas isso é assim É toda música Às vezes você pega Um cara que canta Até o Proibidão O funk consciente, tudo Aí estoura E chega uma hora Que também dá uma paz Gente, porque o funk é novo Porque o funk é novo Porque o funk é novo É ruim a gente citar nome Mas tem uma pá de cara aí Que falava que era Popstar do funk Na geração com o de Zila Pra lá Né? Que sumiu O foda é ficar Igual o Renatinho Alemão Igual o Dion da VP Igual o Danilo Boladão Igual o Barriga Cara que sobrevive do funk Até hoje, irmão Isso Eu falo pra molecada Que eu gravo, rapaziada Mas sabe pra parada, irmão? A primeira coisa É aquilo que eu ia falar pra você É a humildade A simplicidade A dignidade E tratar todo mundo, irmão Com a verdade Igual, com a verdade Mesmo ganhando pouco Fazendo muito show, pouco A gente já acompanha As gerações do funk Diversas gerações Como eu ia te falar Eu vi vários Nós trouxemos o Duda pro funk São um padrinho Então eu vi várias molecadas De várias gerações Estourar e fazer muito sucesso Eu vi o Ninguinho do Cacheta Fazer sucesso Estourar as primeiras Eu vi o Dion da VP Quando acertou a música dele O Patrão Eu já tocava muito Mas essas duas músicas Foi a que estourou ele Projeção nacional Então nós vem acompanhando Vários, vários Mas é assim, irmão O funk é assim Ele é novo O funk é sempre novo O funk chegar uma hora Da gente chegar e sentar E ver todo mundo sentado Porque eu tenho essa visão Tá ligado, antes De chegar uma hora Nós tá fazendo show Num teatro, mano Todo mundo sentado Tomando sua cerveja Tocando o tamborzão E aí vai tá esse público Tá ligado? Mas vai precisar Mais uns 20 anos Precisa mais umas duas gerações Pra envelhecer E continuar nos bailes Continuar nos bailes Porque o funk Ainda mais quando renovou Com a internet Veio vindo de 12, 13, 14 anos Vai bater nessa faixa Então, irmão Olha cada que chega Com um novo Pô, a gente lembra Na época do Legião Urbana Estourado Bum Né, irmão Djavan, uma parte de som A geração vai passando, irmão Poucos continuam ainda escutando Né, porque vai vindo Uma geração nova O pai ainda tenta ensinar Pô, filho Escuta lá, pô Escuta lá De Renate Alemão Mas é o moleque Vai pra rua, irmão As baladinhas Tá tocando aquela Eles vão aprendendo A cantar as músicas É, do momento O que que tu acha do funk Hoje? Essa questão Que tá estourado Olha só, irmão Eu vou falar pra você O funk tem muita Vertente estourada O neguinho do cachete estourado Pô, classear da hora É bom demais Só que assim, irmão Eu penso assim Eu não gosto Mas eu acho que o negu Do cachete tá fora da curva Porque ele não tá Nessa questão de putaria Não tá respeitando ninguém Não, não Tá fora da curva Porque hoje o funk Que você escuta Você vai no baile É Isso aí tem culpa dos DJs Já discutiu isso, Miguel Mas a gente discutiu isso Tem DJ Que não é DJ Vai apertar o play Porque é da produtora Paga pau Eu conheço produtora Que paga pra DJ Não tocar a música Do concorrente, irmão Ah, eu também conheço Entendeu, irmão? Isso é culpa do DJ, mano Deixa eu falar pra você Ó, o Ed Rock Não tocou a música Do Ed Rock Do Renatinho Alemão Esses dias no baile Que você chegou e falou Porque a música é boa Mano, a música Do Renatinho Alemão Com o Ed Rock Tava brecada Em tudo que é lugar em São Paulo Chegou o cara da band O diretor da band Falou assim Ru, Serafim Ruivo, essa daqui Eu vou ser obrigado a tocar Tá muito foda esse som Tocou Teve pedido pra caralho Ficou tocando na programação Depois a Transcontinental Começou a tocar Então é isso Quando a música é boa Ela vai embora Pode entender que querendo brecar A música vai embora, irmão Ela chegou, né? Na verdade Na verdade Ela nem foi brecada Ela tava chegando Que foi você que gravou Quem fez a correria É, mas a gente tava com aquela Pouco recurso de divulgação É, eu tô ligado E a gente tava precisando De um auxílio E aquele negócio Aquela avalagem Você gravou Chegou em São Paulo Ninguém abriu a porta Você gravou O Ed Rock Pô, nem precisa falar Você deu uma correria Foi que nem a que você Botou o Renatinho aqui Do Caxeta lá Fez a música aqui Produziu, deixou o bagulho da hora Foi lá, correu O Neguinho fortaleceu Colocaram num canal Bom pra caramba Que a gente tá ligado O canal explode tudo lá O que que acontece? Mas é o que eu tava falando Do Neguinho Voltando O Neguinho Eu escuto muito Que tá estourado hoje O Neguinho do Caxeta Porque é a minha praia Eu gosto É a praia do consciente Ele tava perguntando O que que eu acho Do funk de hoje Irmão, eu não escuto Funk de putaria Eu não ouço Se eu falar Eu não ouço Mas assim, irmão Tem muito artista bom Produção muito boa Tá ligado? Tem gente que canta bem pra caramba Muito, canta muito Mas não senta, senta Não sai dali Canta muito Mas sabe o que acontece, irmão? Veja bem Muitas vezes é assim também, cara O funk também vai criando A gente não sabe O que que vai estourar amanhã, irmão A gente já não sabe mais Porque já teve Tem, né? Proibidão Funk melody Ostentação Funk de Mais caliente Aí vem esse maluco Fazendo funk tom Então Tem vários Tem todos os momentos Tem esse estilo também Como é que é o nome desse estilo Que a base é mais Meio rasteiro Meio acelerado Era daquele estilo Que você cantava mesmo Na verdade é o Reggaeton com funk Funk tom, né? É a molecada grava Sabe o que acontece, irmão? É isso A molecada vai Amanhã pode ter vários aí Cantando também Consciente Agora tá andando 150 BPM Agora, né? 150 BPM Porque a gente vai inovando O que que a gente tem que fazer? Caiu o MM Acabou de estourar uma música Caiu o MM 150 também? 150 Então, sabe o que acontece? Mas não com o tambor Ele fez um beat Um beat de 150 Então Já ficou diferente Então, mas aí Que nem a gente tava falando Do funk Hoje o funk O funk Agora que tá tudo estourado É um beat, né? Hoje mais tem Não é tambor É tambor do MM? Não, né? Não é tambor Então, hoje Que nem a gente tava falando lá No começo A gente tinha CD e tal Hoje, irmão Porra Tem, mano Canal que explode tudo No país inteiro Tem produtora Que explode tudo, mano Bagulho é o seguinte Vários artistas bons E muita gente boa Aparecendo E vai continuar, irmão Vai continuar Isso não para Aqui nem nós falamos Em São Paulo Foi nós No Rio de Janeiro Tem CD e tem vários, né? Antes, se a gente for Castando o nome aqui Tem o Cabelinho Agora que tá explodindo O Cabelinho Cacuia Márcio do Cacuia Né? Uma pá de MC Bom pra caramba No Rio Cidinho e tal Mas viu? E eles também viram Pô, veio Smith Veio o menor do Chapa Veio o pá Aqui na Baixada Pô, Renate Alemão Dinho Danilo Neguinho do Cacheta Duda Falecidos que Deus tenha Felipe Boladão Primo Pô, meu irmão E não vai parar Vai continuar Vai continuar O funk sempre vai ser a novo Sempre vai ser novo É o negócio É velho pra quem acha Que é velho É o ritmo público Pra gente jovem Irmão, nós vamos envelhecer Música de velho é jazz Música de velho é jazz Música de velho é jazz, pô Antigamente, o pessoal de periferia Tinha o sonho de ser jogador de futebol Hoje ele tem o sonho de ser jogador de futebol Se não der certo Ou Eu quero ser MC Então, sabe por quê, irmão? Porque tem referência Então, porque tem referência A internet fez esse trabalho Que, pô, é de estourar, irmão Tem cara que, pô, irmão Se não for falar de contagem E eu também tenho aquela visão Eu acho que o cara tem Ele vê no funk Uma chance de ele mudar de vida Porque o funk não precisa De tanto investimento Ele vê que pode mudar a vida Como mudou do Bob Charme Mudou a do Renatinho Mudou a do Alemão Mudou de vários MC Então, e é um produto periférico O funk é um produto periférico Entendeu? O futebol vem da onde? Periferia também Quantos jogadores de futebol Nascem dentro da periferia? Entendeu? Então? Quase todos Então, se tá na periferia O cara que é periférico Vai buscar as coisas boas O que é bom na periferia hoje Pra vocês? O que é de melhor? Ó, cara Hoje eu vou falar pra você Até a periferia hoje Não é mais que nem antigamente Periferia braba mesmo Tá tendo bastante coisa boa Tem muita coisa boa Irmão, o funk tá lindo Eu vou falar pra você O que nós temos que fazer É continuar trabalhando Escrevendo Se atualizando Porque o jovem Certo, Anderson? Tem 12 anos Ele, pra você prender ele Você tem que estar fazendo Uma música do jeito Que ele gosta também E assim também Quantos caras não têm Estourado hoje? Hoje, moleque novo Cantando funk consciente Entendeu? Não precisa nem citar nome Tá ligado? Tem vários MC novos de São Paulo Aí cantando funk consciente Tá estourado Tocando pra caramba E até o Livinho vai gravar um funk consciente E falou assim Eu queria ter vivido funk da bachada Foi o que ele falou Tá vendo? Eu vou buscar meus filhos na escola Não tive a oportunidade Tá ligado? Eu vou falar Eu vou buscar meus filhos na escola A galerinha tudo fala Caralho, teu pai ali É o meu pai Caralho, é o Chavão, teu pai É, né? Mão Chavão Vamos parar de conversar Vamos colocar o rapaz Bom, ó Antes eu quero mandar um salve pro Isaia Matheus Deixa o salve aí, rapaziada Todo mundo que tá ao vivo aí Tem muita gente que não entra e sai aqui Compartilhando, compartilha esse vídeo O funk consciente tá de volta Vem com as ideias da hora Vamos que vamos O Dinho da VP Vai, moleque Solta a voz, moleque doido Deixa o salve Deixa o salve Deixa o salve DJ Ruvio convocou Aquele pique, né, rapaziada Ao vivo E aí, Jandinho E aí, Renatinho Alemão Aê Aquele pique Vamos conversar do jeito certo Original, hein Vem, vem Mas o padrão Mandou avisar Que o bagulho Agora é a vera E o ferni Na porra do bagulho Vai cair O padrão Mandou avisar O quê? Essa do salve cantar Canta aí, canta aí E o ferni Na porra do bagulho Se subir Vai cair E pro X9 é só O talarico é só E pro X9 é só O talarico é só Só rajada Sabe por quê? Foi de repente Ficou esquisito Lá na favela Ficou tudo sinistro Houve barulho No alto do morrão É troca de tiro Se joga Mas é que ontem Balearam um amigo O patrão falou Pra te extravar Os ratos Oi, tão querendo Din-din Mas se subir Tá ligado, né, moleque? Aê! E o patrão Mandou avisar O quê? Salve, salve! Vem! E o ferni Na porra do bagulho Se subir E pro X9 é só No talarico é só Pou, pou, pou E pro X9 é só Ha, ha No talarico é só É Jundavp original, tá ligado? É nóis É DJ Ruivo Continua aquela pegada, né, mãe? Essa música aí, meu Que isso aí sacudiu São Paulo, hein, mano? Pô, graças a Deus Na São Tantã Teve o começo também Do funk de São Paulo Antes da geração Condzilla, né? Teve, pô Teve negócio aqui Que o funk de São Paulo Começou com o Condzilla? Não, o Condzilla Condzilla é novo, pô É novo Perto de nós Que tá na caminhada O funk de São Paulo Já não é um funk novo Assim Novo vai sempre ser Eu quero que vocês entendam Não começou agora Teve, antes do Condzilla Teve muitos artistas aí Black Dib Black Dib e G3 Exatamente Foi um dos pioneiros de São Paulo E teve outra lá em São Paulo Que você tocou pra caramba Qual que é? Teve outra Que é não mexer comigo, né, mãe? Então vai, moleque Essa aí Explodiu geral Ó Espírito Santo Cinco vezes Ceará Quatro vezes Mano Essa estourou o Brasil, hein? Fudeu Não mexer comigo Metido A bandido Eu sou do Condzilla Pá Tudu Pá Tudu Oi, vacilou Toma na cara Pá 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 Essa é a lei da faca Tá ligado, né, moleque? Ô Oi, não mexer comigo Metido A bandido Eu sou do Condzilla Pá 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 Oi, vacilou Toma na cara É, é, é Essa é a lei Tá ligado Aqui é o Mantenha o respeito Tu sabe como é Quem pode Chorar menos A quebrada tá a mil São vários fuzil Mexeu com nós Fudeu, machilinha Vem com nós Eu não sou nenhuma Maiorada Mas esse é o fato Respeite primeiro Para ser respeitado Mais conhecido como O apelido Oi, trouxe uma Meninus E o verme Saiu correndo Meu mano Pagou veneno Tava encarcerado Mas teve fé E Deus E foi E hoje Tá aí com a gente Tá na correria Tá ligado Assim que é A nossa família Não mexer comigo Metido A bandido Eu sou do Condzilla Pum Tchac 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 Oi, vacilou Toma É o funk Original, rapaziada Essa é a lei Da facção Oi, não mexa Comigo Metido A bandido Eu sou do Condzilla Tipo Tchac 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 É tipo o Silvio Santos, moleque doido, é o fã original, vem com a ideia da hora de Jay Ruivo e toda a tropa, hein? Acolizadão, 2018, preparadão, firmão, ó, tô bolado na quadrilha, bonde dos irmão metralhar, bate o patinhas, deu aval, vacilou, rasga na bala, fita dada, deu o bote, a missão já foi cumprida, só os potes, os malotes, as moedas douradinhas, tô bolado na quadrilha, bonde dos irmão metralhar, tio potinhas, deu aval, dada, deu o bote, a missão já foi cumprida, só os potes, os malotes, as moedas douradinhas, ó, malogueiro, mal conceito, respeitado na bancar, deixou a quadrilha na tranquilidade, pra de ponta a ponta, partindo pra reunião, vamos lá pra casa bomba, vai brincar de entorpecente, gostou de uma pancada, só resumo, um papo reto, acender um do voldu, só ideia de progresso, começou tudo de novo, divisão pra tu e pra mim, assalto bem sucedido, não se iluda com sorriso, é a profissão perigo, são várias peças na banca, a tigaria pesada, deixava cinquenta e bota pra rapaziada, planta aí ó, vem, tô bolado na quadrilha, bonde dos irmão metralhar, fita dada, deu bote, a missão já foi cumprida, só os potes, os malotes, as moedas douradinhas, tô bolado na quadrilha, bonde dos irmão metralhar, chupadinha, doa pau, tá se lorrascando a bala, fita dada, deu bote, a missão já foi cumprida, só os potes, os malotes, as moedas douradinhas, alô Tino do Morrão, tá presente na live, aí Luiz Miguel, alô F Costa Lima, alô Macapá, rapaziada de Macapá aí, tá junto, pontinho, pontinho, mandinho, alô Rio de Janeiro, alô 015 Sorocaba, Flávio Araújo, fudeu, é só no passinho, aí mandinho, pega nós, manda o salão também pro Souza, Souza e Paldinho, isso é ruim, mudeu, confirma, salva de palmas pro Dino da VP aí, rapaziada, tá ligado, vem com as ideias da hora, vem com as ideias da hora, salve pro Padilha que tá vendo nós também, alô MC Padilha do Rio de Janeiro, tá todo mundo, compartilha esse vídeo, compartilha a live aí, rapaziada, é o seguinte, vamos apresentar agora pra vocês aqui, um cara que eu conheço há muito tempo, moleque batalhador, tem uma história no funk da Baixada incrível, já veio nessa mudança da geração que o alemão citou aqui, naquela geração do primo, barriga, escreveu muita música, estourou muito MC por aí, esse cara aqui merece reverência, ele sabe que ele tem meu respeito, porque respeito é pra quem tem, e talento é aquele negócio, ou o cara tem talento ou o cara não tem, e esse cara aqui, ele fez até, até quem é filho de papai cantar funk, chega aí meu parceiro, esse aqui é o MC Chiquinho! Salve, salve, rapaziada! Esse aqui é a caminhada, hein? Chiquinho, tu é um cara que, puta, eu lembro que você falou pra mim, irmão, tô indo pra São Paulo, Rui, nunca esqueço, moleque, olha como as coisas acontecem, você chegou pra mim e falou assim, tô colocando minha mochila nas costas, tô levando mais de não sei quantos cês que eu fiz aqui lá em casa, pra distribuir lá na cidade de Tiradentes. Tomito, tu lembra desse dia? É verdade, isso aí a gente começou, juntamente com o Renatinho Alemão, Cláudio Ratinho, papai passou a visão, né? Papai Alemão, papai Renatinho aí. Tava vendo, tava vendo? Até hoje a gente se pergunta por que eles não são o padrinho, né? Que é o primo. Mas ó, a caminhada começou, então mesmo, CDzinho nas costas, e a lá que eu tô em cima da laje, né moleque? E aquela lá? Várias quebradas aí. Diretoria tá de pé, olha a mão. Isso é hino? Quem compôs? Ele é o Caneta de Ouro, ele é o Caneta de Ouro. E várias músicas do Barriga. Mano, vamos ficar a noite toda falando. O moleque é crânio, cabeça de ouro, entendeu também? Porque tem que ter um cérebro pra compor, né? Fora as dele também. Fora as dele. Chiquinho, faz um medley aí, moleque. Fica à vontade aí. Faz um... Deixa eu fazer uma pergunta. Já vi de trio elétrico. É trio elétrico? Vamos começar com ela, então, homenagear os MC que se foram também, né? Então demorou. Já vamos começar com a diretoria. Vamos que a live é nossa, Matinha. Isso é funk original. Valeu, Kondizila. Curte aí, Dubai, nossa live. Fudeu. É o funk, a loucidade tira a dente, MC B.O. Tá fico, moleque doido. Que diretoria tá de pé? Aí, Mané, olha aí, volta. Moleque sofredor. Se jogou nas ondas da maldade, maluco. Agora é tarde, seu castelo desabou. É o pai de pedra que nós vivemos. Mas nós temos que libertar. O clima aqui está, senhor. Se liga, hein, Chiquinho, que eu vou continuar. É, eu peço adeus para que olhe por nós. Don, 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 don. Eu sou guerreiro, sou sete, não admito falha, favela, dá um papo reto, não somos fã de canada. Eu sou guerreiro, sou sete, não admito falha, favela, dá um papo reto, não somos fã de canada. Mas vai ficar de morro e boladão. Falha na missão. O funk é pra curtir a disciplina. É o batidão. Alô, pouca farinha! Mas é o batidão da bachada santista. Vamos lembrar do tudo agora, moleque. Vamos. Lágrimas, sai que já passou no sofrimento. Coração bate acelerado, uma saudade. Na minha vida toda só tive arrepento. Família minha, meus amigos de verdade. Mas era muito longe, às vezes, não tinha visitado. Traz as ateus, companheiros da da ilha. Sempre chegarem no casqueirão de mim. Em qualquer situação, vazio até o fim. Mas mesmo assim, a saudade. A depressão dominava na matrugada. E lá no pátio, na direta, andava só. E os companheiros. E a conversa, quero. Igual aos outros, tava fazendo maletar. E os amigos meus que estão bem lá no céu. No mesmo dia, tinha atacado o SEDEC. Do meu país, que ter doado, a saudade é cruel. Você seguiu essa vida porque tu quis. Mas eu e sua mãe, eu e sua mãe, eu e sua mãe, eu e sua mãe. Vocês tão aqui. Que ver os sentidos se encontrarem. A nossa vida aqui fora tá infeliz. Baixada. Caem lágrimas. Feito a ideia da hora. Caem agora. E vão embora. O rosto rola. Rolam. Rolam. Várias lágrimas. Caem agora. E vão embora. De quem te adoram. Do rosto rola. De quem te adoram. Que o Dalete, moleque. Ó, ó. E eu vou de Ornete, de Amarok. Vinte mil cruzeiros pra gastar. Mais amo, menos recalque. Sete com sete é catorze. Mais sete é vinte e um. Dalete mandou pro recalque. E eu vou de Ornete, de Amarok. Vinte mil cruzeiros. Mais amo, menos recalque. E sete com sete é catorze. Mais sete é vinte e um. Dalete mandou pro recalque. E se mexer com nós. Nós corresponde. E se mexer com nós. Nós corresponde. Arma dos MC. É o microfone. Arma dos MC. É o microfone. Aí, aí. Se liga só, Chiquinho. Canta pra galera que tá pedindo aqui. A primeira música da dupla que cê fez lá. Chiquinho Amaral e São Paulo. Qual que foi a que explodiu? A primeira, a primeirona, a primeirona. Mas tem uma conhecida aí que tão pedindo. Ah, trezentos. Trezentos. Então vai, moleque. Salta aí de dinheiro. Esteja em paz. O da Moca. O da Moca também. Alô, Moca. Um dos professores aí dessa música. Aqui não é o B7. É muito menos. O Pihari. Não tamo em Hollywood. Alta velocidade. Nós faltamos perseguição. Metemos o Itaú. E os caixas. Tava lotado. Gente. Abri o toque. Ação. E um minuto. Pegamos. O Alá. O Alá. O Alá. Fez chamada. No apoio. E na troca. Na canóis dez. Mas de Deiro. No admitir. E chamarão. E o Zebe. Não mandou fé. E desagre. Mas quando a Alá. Mudou. Quando a Alá. E o Alá. E o Alá. Mudou. Tiro por um minuto. E foi. Pode chamar o dois. 300 por um minuto. Só no ventilador. Mudou. A car... Vinte e quatro por quarenta e oito Radinho acionado na conexão O veteiro mandou avisar Que atracou E a voz do bonde A atividade é no talento O poético Alcaida Noventa e nove por cento E os irmãozinhos da caminhada Já ligou os pasportes E a fita já foi dar E hoje é de onde pode O neguinho como tá Só tem que acabar quando eu vou te falar Que nem é cordão Mochila, antiga e portando uma ca Tadadadada Temos pistola Temos tapa E os moleque Na loja é vinte e quatro horas Vai하면 É mais de cinco mil Mas tamo fortemente armado E não vem a mais recente Que se usve me atracar Mas nós vamos descarar E o Chiquinho tá cantando E nós chama na responsa Mas vamos queimar Mas vamos queimar Mas vamos queimar Viveram de semana E a de semana Nós giramos uma onda Rapaziada, o que vocês me contam? Mas vamos queimar Brincar pro bró do manga Passador de bananinha De que vem to lado Do boldinho, do 3 pra 1 O bom rádio, o rádio chado No colombo, na canelinha Porém, repisco aqui, preto e prateado Todo dia, toda hora Constantemente bolado E quando tiver a lombra, meu chapado E quem tom me conta Vamos queimar Vamos queimar uma ponta Mas vamos queimar Vem com as ideias da hora É o Chiquinho, o CH Renatinho e alemão Pode crer que é nosso guitar DJ Rui, puta presente E o Dinho da BP João Gabriel, tá ligado Chiquinho, tiro, lazer Rapaziada, que tá ao vivo Eu vou mandando assim, ó Quem sabe essa? Comprei uma que gosta de mim E pedrei uma que gosta de mim Pra deixar ela da hora Comprei uma que gosta de mim E pra deixar do jeito certo Fudeu, madinha Fudeu O chocolate pediu compenhague No restaurante pediu escargo Beliça da moda, sandália da época Dila Martini pediu aluilui Carro do ano, ela caiu o Renault Pra da rola, ela caiu Rapaziada Aba de coco, whisky doze ano Pediu camarote E essa é o VIP Blusa da Roxy Calça da Planet De polo play No pé, o Pumadinho Terando em bala Da Venda, o Zolê Quer andar de jet Comer, adorei No final da noite Cai pra gandaia E comprei uma que gosta de mim E comprei uma que gosta de mim Pra deixar ela da hora Foi mais ou menos assim Comprei uma que gosta Mas eu comprei uma que gosta E pra deixar do jeito certo E já que a gente comprou Tem que deixar elas gastar um pouquinho também, né? Deixa ali no shopping Deixa ela gastar Deixa ir pro bairro Pra tudo, porque a fiel é de desconsa Disputar com as amantes Mais ouro, prato e diamante Pra nossa família Um futuro brilhante Mais ouro, prato e diamante Pra nossa família E pode aquecendo o vaso Na ver que nossa balada Vai ser tipo top Então pode chamar as gargas Pra quem já tá levantado Nosso camarote Também só os mano que é foda E as mina da hora Pra poder colar E o funk tá rolando solto Parado, nem nem vai ficar E quando solta o tamborzão A novinha vem aquecendo Quebra de quebra quebra Mas o moleque tá se movendo Atitude especialista Modelo de grife, abrigou a liste Um trazador na pista, o ruivo pesado chegou de veloz Quarenta graus que ela quer fazer marquinha A loura quer virar morena e a garbuleira Mas se a mulher tá feliz, mas como que eu não vou tá? Ela usa e abusa comigo e aqui na balada também vou forgar Se tem fiel, tem amante, foi na disputa, nós tá bravo Amante fala que amiga, quando a fiel tá do lado Saiba que me droga, ou isso não se mude Chama robótico e dige no bim Deixa ele no shopping Deixa ele pro baile Lá tudo no ar, porque a fiel é que descansa Discuta com as amantes Mas o dobra de amante pra nossa família Então pra quem não tá ligado né rapaziada? Segue lá nas redes sociais, arroba, insiste que eu cegar no Instagram, Twitter e Snap O que é teu Instagram? Fala aí teu Instagram Arroba MC Chiquinho CH Essa semana tem lançamento de videoclipe, música nova aí Qual que é o nome da música, ô Chiquinho? Todo mundo doido, mano DJ Oh, o maluco, mano DJ Olha eu de volta, novamente no retorno Coleção da Johnny Walker É tipo um gelo de coco Aquecendo as naves, tremecendo o baile e tudo Chegando na balada, geral fica muito louco Louco, 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 louco Que o baile tá pegando fogo Louco, 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 louco Louco, 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 louco Que o baile tá pegando fogo Fudeu, Madinha! 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 Madrugada, o coro come Morado e tá tranquilo, é sem neurose Manga forte, muita disposição Hoje já cantou O avalado, o nosso empoladão Do lado havia somente brilhada E me soltou de fuzil A treinada já tá tudo voltando No grupo, e o nosso bonde tá passando Tá bombando no litoral Só quem é É nós Tá normal É o nosso cotidiano É funk, fuzil E vários cemocentos É funk, fuzil E vários cemocentos Tá bom 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 É o nosso cotidiano É funk, fuzil E vários cemocentos É funk, fuzil Sabe o que? Funk, fuzil E vários cemocentos Como assim? Tá bombando No litoral Só quem é É a capital Tá normal É nosso cotidiano É funk, fuzil Vamos conversar No bagulho do ruivo Aqui, ó Pode, fuzil Pode, vem E aí, bachada Alô, Brasil A porra estourou, viado De verdade Eu disse que tá hoje Eu meti alemão Que é o fim A do brava O couro come Morador Tá tranquilo É sem neurose Manca É que temos disposição Hoje já cantou O alvarado Nosso Moradão Moradão É somente Blindar De mim Tá bom De fuzil E de matéria Já tá tudo comentando No grupo E o nosso pode tá passando Tá bombando No litoral Só quem é É a capital Tá bombando É o chiquinho Isso é funk Fuzil Embaragem é essa É funk Fuzil É funk Fuzil E as ideias da hora Tá estrelado DJ, pontinho Pra fechar Valeu, rapaziada Posso pedir uma Posso pedir uma Lá no comecinho Aqui É Ó Você pediu uma Eu tinha feito Então vou mandar uma pra você Exclusiva Hoje aqui É difícil eu cantar essa música Em programa live E né, mano Mas isso aqui Mas não pode deixar de cantar Porque esse cara lembra Você também Com a mente a milhão Sena tipo Biladem Se enfraquecer Não vai ter massagem Com a mente a milhão Sena tipo Biladem Se enfraquecer Não vai ter massagem Hoje se liga a NF Então vou mandar assim Se envolveu Não vai mais ter fim Organização De terrorista Ideia da hora, tio Na Baixada Santista Tá ligado? Só os terroristas do funk, meu irmão Vai Na Baixada Santista Música A música do meu desafilhado É assim, ó No momento Simples de descuido Você não entende O moleque da favela Que o mundo Espera Mudou de repente Quando criança O mundo girava Em torno do futebol Morava na rua E junto com seus amigos Vendia no farol Mas o tempo passava A mente daquele moleque mudava E a mãe do sufoco Isso argumentava Vendo vários exemplos Vendendo Na beira do canal E a mente dele, moleque A sua mente vazia Virou oficina Geral Moleque inocente Cadê? Se jogou No crime Ele virou Um garoto do mal Esse foi o seu regime Meu moleque inocente Cadê? Isso é da hora Mó satisfação Valeu, Rumpa Isso aqui é o FAC Isso aqui é a história do FAC Valeu, Adesso Valeu, rapaziada Oh, oh, oh E ele roubou E ele Ele foi E ele Só ficou A história do funk da Baixada Pro mundo Vamos, vamos Aquela lá que eu fiz Vai? Não pode ser, né? Vai Vai sair daqui Você cansa ela Vai, 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 vai Vai lá Avisa o sofrimento A liberdade Vai, 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 vai Do lado, do outro, para, arrebento A neta agora é hora Os parceiros lá dentro Juiz lhe mete o réu Arrado com sofrimento Salve, salve, baixada Nova Cid e Pacheco Carapé, minha quebrada É que não me soubendo E no canal 2, os meninos envolvidos Salve, salve, três total Bom de Vila, meu piloto Vai lá, avisa o sofrimento A liberdade canta Vai lá, avisa o sofrimento A liberdade canta Vou chegar na quebrada Vou curtir uma balada Tutucar a rapaziada Vamos juntos Vai lá, avisa o sofrimento A liberdade canta Vai lá, avisa o sofrimento Aviso o sofrimento Vamos juntos! É na tia alemão, vem de da VP, vem! Vamos fechar a live e vem com a cidade da hora Chega aí de Anderson, queria agradecer aí de Anderson Anderson, dinossauro, chega aí Sou novo, sou novo, obrigado aí pelo convite Não, mas... O que importa é essa bagunça Tudo que tem de antigo tá aqui hoje, juntinho Valeu Anderson, legal te ver de novo Isso aqui é verdadeira história de DJ do funk Verdadeira história do funk, DJ Anderson Quero agradecer o DJ Andinho, valeu DJ Andinho Semana que vem, quem vai vir aqui? DJ Fernandinho, valeu meu parceiro Valeu Fernandinho Semana que vem quem vem? Eu acho que é o bando Catarina, tem a raza lá É a bando Catarina, tá fudido, vai ter que vir Vai ter que vir agora Ruivo antes de mais nada, vou parabenizar O estúdio inteiro, porque eu vi o complexo do bagulho da hora Tu viu começar tudo né? O projeto, o projeto sem palavra, continua desse mesmo jeito aí Tocando bastante funk pra essa rapaziada Bagulho é o ritmo, é isso aí, o caminho tá certinho Deus o abençoar lá Amém Pode passar, pode passar Obrigado irmão Nossa, que Deus abençoe vocês E o legal é jogar o funk verdadeiro Ó irmão, sabe o que? Eu tô com vocês aqui, irmão Nós tá em casa com o Anderson Isso aqui, o que que traz pra nós? Aquela nostalgia de lembrar de todas aquelas coisas maravilhosas que a gente viveu no funk Sim No funk que não tinha muito dinheiro Na época não tinha Mas tinha toda a alegria que nós precisávamos Nós ia jogar futebol na praia E o que ensinou a nós E o que ensinou a nós é tá aqui hoje Calejou, deixou firmão Fez a gente ter mais e mais aprendendo Tendo humildade e chegar aqui, certo? É isso aí É boa satisfação Beijão pra todos que estão seguindo aí também Os nossos fãs, seguidores E os fãs aqui do terceiro Os fãs de toda essa rapazada que tá aqui, ó Alô São Paulo, capital, Brasil Que acompanha o Rolatinho Alemão Beijo no coração É o funk original Obrigado, compartilha esse vídeo Valeu, Chiquinho, CH Obrigado, moleque Fez um show cabuloso aqui, hein Obrigado aí pelo convite de Ruivo Agradecer geral aí que compartilhou a live Quem curtiu aí, compartilha Ih, essa live vai embora agora Vai embora agora Se prepara que agora vai bater um milhão Vai estar lá e bate um milhão Pode ir para que essa bate Ai, vai ter surpresa, hein Música nova do Renatinho Alemão E Chiquinho Cegar O refrão Canta o refrãozinho só Corpo triste de luto Ferida na minha alma Guerreiro absoluto Sempre carro Vinha com calma Tanta capacidade Logo se torna convade Vivi na própria sombra Só vivi na falsidade A vida é muito simples Atenas basta viver Se não aprendi no amor Que vai aprender A mente não para A mente não para Rapaziada Lembrando pra vocês que todas essas músicas Até essa zoeira vai sair no Spotify, hein, mano Pode baixar lá que tá ligado Que é tudo nosso Quero agradecer o Brasil inteiro Que acompanha o G. Ruivo Imenso respeito por vocês pelo funk Ninguém me parou Tive proposta de produtora Tá ligado? Fui criticado Fui humilhado Mas o G. Ruivo tá na pista E o seguinte Onde eu estiver Vou mostrar o funk da molecada O funk raiz E é o seguinte A molecada tem que saber O que é o funk de verdade E sempre levantando a bandeira do funk Exatamente Dependente se é o relíquia Se é o novo O funk é um só, rapaziada O funk é um só O funk bom tem que ser mostrado E a luta é grande Mas Deus é maior E as portas tão abertas Vambora trabalhar Que o bagulho tá lindo Curtem, compartilhem E também tem a página Coringa Vida louca do parceiro Dino da VP Pode compartilhar aí, ó É tudo junto Misturado Baixada Santista Quando você chegar aqui na Baixada Perguntar do Dino da VP O cara vai falar Tá, tô ligado Vai chamar o Renatinho Alemão Tô ligado É o Ruivo Tô ligado Quem é da Baixada Tá ligado Né, irmão? E vem com as ideias da hora Vem com as ideias da hora Vida da VP Fechou, rapaziada Vambora Vão finalizar agora Até segunda-feira que vem Oito horas, oito horas Oito horas agora Oito horas agora Fudeu, Madinha Aí Vai, Madinha Pega a receita Se é novo Ou antigo É só trabalhar Que fica na pista, parceiro Ó Ela gosta do Ela gosta do vilão Ela gosta do palhaço Ela gosta do vilão Colete e fuzil Esse é o sistema Vai sarrar pros maloqueiros Que tá com a peça na mão Vai sarrar pros maloqueiros Vai, vai, vai E vai sarrar pros maloqueiros Que tá com a peça na mão E vai sarrar pros maloqueiros Vai, 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 vai Ele tem várias bandida Pro resumo do contato É o palhaço É o palhaço Tá com a ponto 30 E vai fazer um arregaço Quem é? É o palhaço É o palhaço Tá com a ponto 30 E vai fazer um arregaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço É o abridor de lata Que corta até blindado É o palhaço É o palhaço Elas vem pro motel Que tá com a peça na mão Vai sarrar Vai sarrar, vai sarrar Vai, vai E vai sarrar pros maloqueiros Que tá com a peça na mão Vai sarrar pros maloca Vai sarrar pros maloca Tá ligado Tá ligado Ele tem várias bandida Pro resumo do contato É o palhaço É o palhaço Ataque, corta até blindado É o palhaço É o palhaço Da hora, da hora, da hora Valeu, valeu Valeu, Rui Obrigado, moleque É a história do funk da baixada Passando receita a nós Tá ligado? O Brasil inteiro, irmão Só vou dar um salve Só vou dar um salve aqui Que é essa música, tá ligado? É o palhaço É uma montagem com o MC Lan Tá com 3 milhão e 300 mil No meu canal Fudeu, Madinha Ô, Coringa, vida louca Sem condizila Sem condizila, imagina Fudeu, Madinha Arroba MC Dinho da VP Ou Instagram Tamo junto Acabou, moleque Valeu, rapaziada Obrigado Agora vocês vão escutar o hino do funk Alô, Padilha, Rio de Janeiro Acabou até segunda que vem Valeu, Chiquinho Valeu, Renato Alemão DJ Anderson O Salve aí pra geral Que tá na sintonia aí Valeu, mano Segunda-feira nós estamos de volta Oito da noite E fica com o hino aí do funk Preste atenção nessa letra Que é linda de nada E não tem jeito Valeu, rapaziada Vamos, Fernandinho Trabalhar, DJ Fernandinho O nosso movimento é perseguido injustamente Mas esse mesmo movimento Ganha força E leva alegria a milhões de jovens Por todo o país Assim é o funk Juntos vamos cantar Juntos nos libertar Pois sei que a nossa estrela vai brilhar Juntos vamos cantar Juntos nos libertar Não deixe a nossa chama se apagar Nós só queríamos dizer O quanto dói no coração Saber que estão fechando os nossos bairros Por discriminação Também queremos convocar A massa banqueira união Que tal sair das ruas Protestando o nosso direito à diversão Por que esperar Se podemos lutar Banqueiro Empunha a bandeira da paz Que o funk unido Não perderá jamais Por que esperar Se podemos lutar Juntos nos libertar O movimento funk não é violência não Juntos vamos cantar Juntos nos libertar Juntos nos libertar